Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai trabalhar uma outra área, já que é uma visão geral da plataforma, que seria o jogo da negociação, entender sobre realmente o gráfico, os indicadores, montar o quebra-cabeça para que a gente consiga extrair dinheiro, porque esse negócio aqui é um jogo, você tem que entender isso. Ah, mercado financeiro é análise, cara, isso aqui é um jogo. Cinco anos que eu estou fazendo isso, estou operando, opero todos os dias, graças a Deus tenho uma rentabilidade boa, mas eu sei que isso é um jogo, não deixa de ser um jogo. A vida em tudo, em resumo, é um jogo. Então, aqui a gente vai aprender sobre ter uma visão geral da plataforma na parte de negociação. Então, o que a gente vai aprender nessa aula? Introdução à plataforma de negociação, ferramentas e indicadores, visualizando os gráficos, realizando transações e gerenciamento de riscos e conclusão. Então, introdução à plataforma de negociação. Então, o que eu queria? Uma analogia aqui para você entender. A plataforma de negociação é a ferramenta essencial para quem deseja operar no mercado financeiro. Sem ela, a gente não consegue operar. Então, é através dela que a gente pode visualizar gráficos das moedas e realizar as transações. É como se fosse um painel de controle do seu carro, onde você pode ver todas as informações importantes para as suas decisões. Imagina que você está dirigindo, você tem um painel ali mostrando todas as informações para você tomar a sua decisão, né? Se é para virar, se eu posso seguir, entendeu? Você está com o painel ali sob o seu controle, tá bom? Então, imagine que a plataforma é como um jogo de tabuleiro, onde cada movimento é crucial para o sucesso. Exatamente isso. É um jogo, é um tabuleiro. Se você comprar e o mercado cair, aí você precisa saber o que é aqui que eu vou fazer agora, entendeu? Se você vender e o mercado subir, for contra você, aqui que eu vou fazer agora. Você precisa saber jogar esse jogo para mexer as peças certas, tá bom? Então, nos gráficos você pode observar os movimentos dos dias, das moedas, ao longo do tempo. Como se fossem os movimentos dos jogadores do tabuleiro. Assim, você pode identificar as tendências, os padrões que ajudam a você prever os movimentos do mercado, tá bom? Aqui a gente está com um gráfico meu aberto, tá? Vou até mostrar o resultado aqui de hoje, né? Eu estou com... Imagina que seria três jogos aqui, né? Estou com um jogo aqui ganhando 40, outro jogo eu estou ganhando 270, esse no dia de hoje, tá bom? Na minha conta mesmo aqui, estou rodando com os robôs, né? E aqui eu estou ganhando 130. O que eu estou fazendo aqui? Poxa, mas se é o mesmo mercado, olha, tá vendo? É o índice, né? Eu estou ganhando valores diferentes, ou seja, eu estou jogando um jogo diferente aqui. Maneiras diferentes de jogar o jogo, entendeu? Fazendo a mesma coisa. Então, um eu travo de um jeito, outro eu travo de outro, outro eu travo de outro. Você pode ver que só agora, agora é 9 e 17, o mercado abriu às 9. Eu começo a operar em torno de 9 e 5. Eu já ganhei 270, né? 270 com 130 vai dar o quê? 400, né? 440 reais. Poderia desligar aqui agora, pum, beleza. Mas não, eu sei o que eu estou fazendo, a gente vai seguir o trade. Então, isso aqui é um tabuleiro. Isso aqui é um tabuleiro. Aqui você tem a tua estratégia pré-definida. Aqui eu tenho a minha estratégia pré-definida aqui. Poxa, eu sei que aqui o mercado está vendedor. Só que eu só posso vender quando está por baixo dessa linha minha. É uma estratégia. É o meu jogo isso aqui. Entendeu? Ele dá resultado? Sim. Entendeu? Aqui eu tenho um outro jogo. O que é o outro jogo? Esse aqui é o meu outro joguinho. Está vendo? Isso aqui eu estou no Forex, ok? Outro mercado e outro jogo. Por quê? Aqui muda bastante coisa. Aqui a estratégia é outra. Entendeu? Você tem que observar o seu adversário. Quem que é o seu adversário? O mercado. Não vem pensando, não entra para o mercado achando, ah, o mercado é meu amigo, ele vai me dar dinheirinho. Não vai, cara. Não vai. Se você quer vencer esse negócio aqui, você precisa ser bom. E como que a gente é bom? Treinando. Execução. Treino. Execução. Treino. Execução. Treino. Execução. É só assim que você cresce nesse mercado, né? Como que eu vou treinar? Ou com robô ou operando manual. Qual que eu recomendo? Disparado, um robô. Entendeu? Porque ele não tem o emocional. Então, você só vai validar aquilo que você planejou e depois vai pôr para executar. Tá bom? Então, isso aqui seria o tabuleiro, né? Tabuleiro que eu comentei nos vídeos ali. Ah, mas o tabuleiro, como que funciona? É o que eu vou ensinar para vocês. Entendeu? É o que eu vou ensinar para vocês. Por quê? Porque todos os dias isso aqui acontece. Todos os dias isso aqui acontece. Mercado dá dinheiro. Mercado é isso. Todo dia. Ele não muda. Entendeu? Você só precisa ter a sua estratégia encaixadinha, certinha, para que você tire dinheiro dele todos os dias. Tá bom? Então, isso aqui é como se fosse o tabuleiro que eu expliquei para vocês ali na sala. Beleza? Então, vamos lá. Ferramentas e indicadores. Ferramentas e indicadores da plataforma de negociação oferecem diferentes ferramentas que podem ajudá-los a tomar decisões informadas. Eu já mostrei para vocês essa parte, tá bom? Só escrevi de novo, porque a gente entrou na parte do MetaTrader 5 e a gente precisa entrar nessa área de falar sobre as ferramentas e os indicadores. Então, no nosso caso, isso aqui é um indicador. Tá vendo? É um indicador o quê? Técnico. Lembra? Sobre a aula de análise técnica. Isso aqui é um indicador técnico. Por quê? Porque eu tenho configurações onde ele me mostra. Olha, se ficar verdinho, é melhor a gente operar comprado. Se ficar vermelhinho, é melhor operar vendido. É isso que ele está me dizendo. É uma coisa técnica. E nada fundamental. Beleza? Então, só para vocês entenderem. Então, análise técnica, análise fundamental. Então, esse é o nosso indicador técnico. Beleza? Então, entre as ferramentas disponíveis na plataforma, são os indicadores técnicos de ajuda a identificar os pontos de entrada e saída do mercado. E também existe a análise fundamentalista, que eleva a consideração dos fatores econômicos e políticos que afetam o mercado. Com essas ferramentas, você pode ter uma visão completa do mercado e tomar suas decisões mais precisas. Ou seja, se você quiser utilizar indicador de notícias, também a gente tem como. Aqui, ó. Notícias. Você acompanha tudo por aqui, ó. Tipo, ó. Tudo BMF. O que é BMF? Mercado brasileiro, tá bom? Então, BMF é tudo mercado brasileiro. Todas as notícias estão aqui. Eu não vou entrar nesse mérito porque não é a minha área, tá bom? Eu nem gosto de análise fundamentalista. Deixa o meu robô, ele faz tudo certinho que é melhor, tá bom? Então, visualizando o gráfico, né? Já mostrei também pra vocês. A gente olha o gráfico e toma as nossas decisões. Os gráficos são a principal ferramenta da plataforma de negociação. Eles mostram o desempenho das moedas ao longo do tempo, né? Permitindo que você identifique tendências e padrões que podem ajudá-los a prever o comportamento futuro das moedas. Existem diferentes tipos de gráficos, né? Que eu já mostrei pra vocês. Os de linha, o de barra e o de candle. Já entrei nesse mérito também. Então, cada tipo de gráfico oferece uma visão diferente do mercado e pode ser usado de acordo com uma estratégia de investimento, tá bom? Então, essa parte aqui a gente já abordou. A gente já comentou. A gente falou, os tipos de gráfico e tal. Tem uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês. O gráfico... Isso eu aprendi... Não lembro se foi na Ásia. Acho que foi na Ásia. Eles falam que o gráfico mente, né? Opa, perdão. Que o gráfico não mente. E que tudo que você tá vendo é o que já aconteceu. Mas não é o que vai acontecer. Então, tudo que a gente faz... É com base em probabilidade. E você tem que entender isso, ainda mais se você for vir pra análise que a gente fala. Eu chamo que o que eu faço hoje é análise quantitativa. Então, se você for vir pra o que eu faço hoje, você precisa entender isso. Poxa, o mercado, ele me dá o que? Uma probabilidade. O que seria uma probabilidade? Vamos lá. Vou pegar aqui uma curva de capital. Pronto. Beleza. Essa curva de capital é daquele robô ali que você tá vendo ali que eu tô negociando. Esse aqui, né? Pô, esse robô aqui. 2,540 de lucro. Hoje ele fez 270, etc e tal. Beleza? E ele me mostrou essa estatística. Ou seja, ele me mostrou que nos últimos dois anos ele teve um pior cenário de 3,6 mil e ele faturou bruto 198 mil e líquido 60. O que eu tô querendo dizer? Porque aqui ele me mostra a curva de capital. Isso foi traçado por probabilidades. Ou seja, ele juntou configuração 1 do meu indicador com a configuração 2 e a 3 e a 4, por exemplo. Uniu tudo e me entregou uma quinta configuração. Ou seja, ele pegou o meu indicador, mais a minha, sei lá, saída por média, mais um trailing stop e mais um grid. E me entregou uma quinta estratégia, né? Tudo isso são probabilidades, né? Então, por isso que eu chamo de análise quantitativa. O que é uma análise quantitativa? Quantidade de dados. Então, por isso que eu acho hoje isso uma maneira mais profissional pra gente ganhar dinheiro. Por quê? Porque, poxa, é muito mais do que um gráfico. Igual o meu professor falava, né? Tipo, o gráfico ele te mostra o passado. Né? Mas não significa que o preço vai subir aqui e vai continuar subindo. Mas se você tem uma análise, por exemplo, dos últimos X anos, mesmo se ele subir ou não, você tem uma probabilidade de o que o teu indicador ou a tua estratégia mandar fazer dá dinheiro. Por quê? Porque ela não pegou só esse time aqui. E sim, ela pegou o time dos últimos anos. Então, se ela pegou o time dos últimos anos, ela está preparada pra um pior cenário e pro cenário bom. E é um ditado que eu falo e gosto sempre, vou repetir. Opere pensando no melhor, preparado pro pior. Entendeu? Você tem que fazer. E com essa quantidade de dados, acontece isso daqui. É por isso que a gente vem tirando dinheiro do mercado. Então, tipo, isso é uma coisa bem simples de falar, mas que por trás tem um trabalho muito grande, né? Que é o quê? A análise quantitativa. A análise quantitativa, ela nos mostra isso. E não significa que a gente ganha sempre. Tá vendo? Tem as perdas. Ó. Tá vendo? Tem todas as perdas. Mas é muito melhor você olhar dessa forma do que você olhar simples um dia, uma notícia pra tomar sua decisão. Tá bom? Sei que é uma notícia muito drástica. Beleza? Então, vamos lá. Realizando transações, né? Eu mostrei ali pra vocês, nessa parte aqui eu não vou entrar muito adentro, porque a gente vai pegar e fazer, meio que operar junto ali com os robôs. Então, o robô que vai realizar a transação pra nós, tá bom? O gerenciamento de risco. O que é o gerenciamento de risco? Nada mais é do que isso aqui que eu mostrei pra vocês. Tá vendo? Isso aqui, ó. Toda vez que eu tive essas perdas aqui, ó. Foi perdas devido ao gerenciamento que eu tracei no robô. Isso aqui, tudo é o gerenciamento de risco dele. Né? Porque isso aqui podia chegar aqui, ó. Chegar a zero. Eu perdi todo o dinheiro, né? Ganha, 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 ganha. Vai lá e perde. Entendeu? Aí ganha, 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 ganha. Vai lá e perde. Então, isso... Ele tem o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco do robô. Toda vez que você vê essas perdas aqui, ó. Essas perdinhas aqui, ó. Tá vendo? Que vem acontecendo. Parece que ele vai ganhando, ganhando, ganhando. No meio do caminho, se a gente dar um zoom, a gente vê todas essas perdas aqui. Isso significa o quê? Que a gente tem gerenciamento de risco. Tá bom? Então, isso é um da parte do gerenciamento de risco. Então, operar no mercado envolve riscos. E é importante que você esteja ciente disso ao utilizá-lo em uma plataforma de negociação. Pelo amor de Deus, não entro nisso aqui achando, ah, é fácil, é simples. Meu, eu já vi gente entregar milhões nisso aqui. De verdade. Dinheiro de família. Dinheiro de acerto de firma. Eu já vi muita coisa, né? E eu acho que eu só ganhei dinheiro no mercado porque eu sempre fui medroso. Bom, então, o medo me ajudou, né? Poderia fazer muito... E outras coisas também que a gente pode entrar nesses assuntos, né? Que é você, de repente, viver abaixo do teu padrão de vida, né? Tem pessoas ali que começam a ganhar um dinheirinho e já querem mudar, trocar de carro, etc. E tal. Não é o certo, né? Eu não fui ensinado assim. A gente pode também entrar nesse assunto aí futuramente, tá bom? Então, uma das estratégias mais comuns é o uso de stop loss, né? Que é o assumir o prejuízo. Que é uma ordem que ele fecha a tua posição. Automaticamente, caso o preço atinja um determinado nível, tá bom? Também é possível utilizar o take profit, que é o quê? O stop gain, é o lucro, né? E o stop loss é a perda, tá bom? Que é uma ordem de fechar a posição quando atinge o lucro, quando o preço atinge o lucro, tá bom? Com essas ferramentas você pode limitar as suas perdas e seus ganhos, beleza? Uma conclusão. A plataforma de negociação é uma ferramenta essencial para quem deseja operar no mercado financeiro. Ela oferece gráficos, ferramentas e indicadores para ajudá-lo a tomar decisões e gerenciar os seus riscos, tá bom? Além disso, permite que você realize suas transações diretamente pelo sistema de uma forma rápida e segura, tá bom? No entanto, igual sempre eu vou frisar, é importante lembrar que operar no mercado financeiro envolve riscos e é necessário estar ciente disso ao utilizar a plataforma de negociação. Por isso, é fundamental estudar e se preparar, tá bom? Se informar antes de investir o seu dinheiro. Caso você não tenha conhecimento nenhum ainda, o que eu recomendo é você entrar para o nosso robô, né? Ou você comprando o robô, ou você entrando para o copy trade, você vai estar ali comprando uma estratégia personalizada. Significa que você vai ganhar, você vai ganhar, ganhar, ganhar? Não! Significa que tudo que eu estou fazendo tem análises, né? E tem todos esses gerenciamentos que eu estou mostrando para vocês, beleza? Mas, vem provando e vem colocando dinheiro no bolso de bastante pessoas. Até mais!